Do lado de fora da emissora, nem a chuva que deu as caras em Goiânia, depois de cinco meses, desanimou os apoiadores. Enquanto isso, os seis candidatos à Prefeitura de Goiânia, cujos partidos têm representatividade no Congresso Nacional, chegavam um a um à sede da Record Goiás. Em ordem alfabética, Adriana Cosse, do PT. Um espaço democrático para que possamos expor as propostas para a população. Fred Rodrigues, do UPL. Quando a gente tem a oportunidade não só de apresentar nossas propostas, mas de confrontar diretamente nossa adversária. Matheus Ribeiro, do PSDB. Que seja um encontro democrático, aberto, em que a gente possa, sobretudo, falar das soluções que Goiânia necessita. Rogério Cruz, do Solidariedade. Temos demonstrado esse carinho pela população. A população também tem dado respostas positivas ao nosso trabalho. Sandro Mabel, do União Brasil. A expectativa minha é sempre boa. Nós podemos debater propostas, também esclarecer umas mentiras que alguns candidatos contam por aí. E Vanderlan Cardoso, do PSD. Eu creio que o debate hoje aqui, a população, o eleitor vai sair ganhando. O diretor executivo da Record Goiás, Cícero Rocha, visitou os camarins em que os candidatos foram instalados com as equipes de campanha. Estamos proporcionando aos nossos telespectadores goianos tudo que eles precisam ter para tomar a melhor decisão. E no dia de votar, consciente, escolher, fazer a melhor escolha e que vença o melhor. Na mediação do debate, o apresentador Carlos Magno, pela quinta vez da função, mas com ânimo de novato. Parece que vai aumentando a responsabilidade, né? Porque de fato é uma coisa de muita responsabilidade, porque quem for eleito vai dirigir os destinos dessa cidade durante quatro anos. E entenda por destino saúde, segurança, educação, o trânsito, é muita coisa, né? E depende muito do desempenho deles aqui, né? Porque aqui não é propaganda. Aqui são eles mesmos, né? De carne e osso, debatendo ideias, tem que ter reflexo, né? Tem que ter conhecimento da cidade, tem que ter um monte de prerrogativas para se sair bem na discussão, no debate. Minutos antes do início do debate, os candidatos tiveram aquela última conversa com os assessores. Porque o show já ia começar. Olá, boa noite. Está no ar o debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia. Estão presentes os concorrentes cujos partidos têm representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. O debate foi dividido em quatro blocos. Em dois deles, confronto direto entre os candidatos. Cada um escolheu o oponente para fazer perguntas, com direito à réplica e tréplica. Em um bloco, os temas foram pré-definidos pela equipe da Record Goiás e escolhidos em sorteio. Assuntos e problemas que fazem parte do dia-a-dia do goianiense. No último bloco, os candidatos puderam fazer as considerações finais. Durante mais de duas horas, os candidatos puderam discutir propostas de campanha e apresentar soluções para os problemas de Goiânia. Uma oportunidade para conquistar os eleitores indecisos nesta reta final de campanha. Falta menos de uma semana para o primeiro turno das eleições. Parabéns à TV Record. Infelizmente, houve alguns ataques entre candidatos, perdendo tempo para apresentar propostas, que é isso que a população espera de nós. O debate é a minha parte favorita de toda eleição. É um confronto direto, onde a gente não só apresenta as propostas, mas a gente faz o confronto e o comparativo entre elas. Eu não estou concorrendo sozinho a outros candidatos, justamente por isso o comparativo é necessário. A gente não precisa ficar refém das mesmas opções que estão aí há 10, 15, 20 anos e que não tem compromisso em servir as pessoas. Que tem compromisso com seus projetos pessoais de poder. Quero aqui parabenizar mais uma vez a TV Record Goiás por abrir essas portas que nos dá a condição e a oportunidade de mostrar as nossas propostas, nosso plano de governo para o próximo governo de Goiânia. Parabéns à Record aí por propiciar esse debate, bem conduzido, tranquilo, bem arrumado. Então eu fiquei muito feliz com o debate, tenho certeza que o eleitor teve a possibilidade de conhecer um pouco mais os candidatos. Nós aqui em Goiás, nós somos pacíficos, né? Às vezes quando sai de Goiás que vai para fora que tem essa confusão toda aí, né? Mas aqui são pacíficos, tranquilos, foi um debate de ideias. E quem vai se dar melhor nas urnas? É o que nós vamos saber no próximo domingo. A gente consegue ter uma interesa maior daquele que é mais qualificado ou daquele que tem propostas que são mais sólidas, que se assentam na realidade, porque ninguém está querendo uma aventura, né? Todo mundo está esperando que os problemas reais sejam de fato resolvidos. E para isso é necessário que os candidatos tratem o eleitor com seriedade e a gente pode ver isso no debate.